Longe da última equipa que poderá fazê-lo, ou que poderá ambicioná-lo, neste caso o Penafiel. Não é incrível que o Feirense consiga recuperar mais de 15 pontos relativamente aos penafidelenses. O Feirense, ainda mais atrás na tabela classificativa, também não conseguirá fazê-lo. O Feirense ainda poderá correr alguns riscos do ponto de vista da descida de visão, mas com tantas equipas abaixo de si também não deverá ter grandes problemas em fixar-se nesta segunda liga. Tem feito, aliás, bons resultados nas últimas jornadas. Empatou, por exemplo, com o Porto B na última ronda a duas bolas. Anteriormente tinha, por exemplo, vencido na Madeira a União da Madeira, vencido o Marítimo B por 2-0, vencido o Tondela também por 2-0. Portanto, todos os resultados que têm contribuído para que este Feirense fique a salve da descida de visão. O Feirense, desde a saída de Jorge Paixão, não tem obtido realmente os melhores resultados. Apenas uma vitória nos últimos 4 jogos. Uma vitória precisamente frente ao Sporting da Covilhã por uma bola a zero. Fora, porque em casa já não ganha, há dois jogos. Empatou aqui com a União da Madeira a um e perdeu com o Chaves por 2-1. Quererá, perante o seu público, não é muito nas bancadas, mas de qualquer das formas, quererá em sua casa no Algarve garantir um triunfo perante os seus adeptos, subindo mais algumas posições na tabela classificativa. Vamos ver o que é que o jogo nos poderá oferecer. Jogou, então, agradável. Atenção já a este cruzamento. O saio corte e depois o remate ainda de ressaca de Zé Pedro. Em bater agora também a bola. Atenção aqui, é mais um remate perigoso. Agora foi Hélder Rodrigues. Há pouco tinha sido Zé Pedro, mas Feirense a entrar forte. Ali a bola a bater no árbitro Luís Ferreira. E depois, na ressaca, nem parou. Aproveitou imediatamente para rematar. Hélder Rodrigues acertou bem na bola. Remate forte, mas ligeiramente por cima da bliza de Ivo. Aqui está ele para bater o pontapé de bliza. Bola já no meio campo da equipa do norte do país. Bola muito no ar. Adeladja abre o Ferense a trocar a bola. Milho está mais atrás no central Lubai. Espanhol. Bola mais à frente com o Hernani. Era um balão à procura de Adeladja. É muito este o jogo do Ferense. Adeladja avançado nigeriano muito alto. Está ali sendo marcado de perto pelo brasileiro Ícaro. Lançamento já efetuado. Atenção é o Hernani. Recupera a equipa do Ferense. Bola já colocada na frente, mas o passo errado recupera o Bai. Era um passo à procura de Rafael Porcelis. Atenção agora nesta saída. Cruzamento ao segundo. Agarra facilmente Marco Rocha. Jogou aberto nestes primeiros minutos. Bilho na recuperação. Bola no meio no sprint. Neca. Mais um lançamento longo. Não chegou a tempo o Pedro Eugênio. Sabe o Ferense. Nestes primeiros minutos o Ferense utilizar muito o flanque direito. Falta de Hernani sobre o capitão Jorge Gonçalves. Também jogador muito experiente Jorge Gonçalves. Estão trocando atrás. Marco Rocha. Joga curto em Agostinho Carvalho. Bem ali na antecipação. Bilho. Neca. Está atrás. Vai buscar jogo. Teve algumas lesões nesta época. Neca. De volta atrás. Pedro. Atenção ao cruzamento. Sai o corte. Era Matias. Mas o centro ficou curto. Bilho a colocar na frente novamente para Adelaide. Já não chega. O nigeriano recupera o Ferense. No meio o Tiago Jogo. Atraso de Ícaro para Marco Rocha. Que bate de primeira para o meio campo Algarvio. Hernani na recuperação. Mais um balão. E há pé em riste. Falta beneficiar o Ferense. Aqui está Hernani. O jogador que tem feito uma boa época ao serviço do Ferense. Está a pé em riste claríssimo do capitão Jorge Gonçalves. Hernani tem estado muito bem. O jogador que também se encarrega das bolas paradas. Carlitos. Abre na ala. Pedro Eugênio. Cruzamento do primeiro. Atenção a Adelaide. Já sai o corte. Ainda pode ser o remate. E sai ao lado. Remate de Matias. Ele aparece muito bem ali na área. Normalmente esquecem-se de marcar Matias. Já fez vários golos nesta época. Aqui Adelaide não chega à bola. Um corte defeituoso de Agostinho Carvalho para o segundo posto. E lá estava Matias esquecido a ganhar o pontapé de canto. Sim. E Icaro também dá ali muito espaço a Matias. E surge então a possibilidade para o Ferense poder marcar aqui o primeiro. Mesmo assim garanta um pontapé de canto. Fica curto o pontapé de canto batido por Neca. Hernani na recuperação. A dar novamente. Bem jogado por Hernani para Neca. Pois a perder. Ganha o lançamento. Adelaide já. Tenta a virar. Aí, jogado de costas. Atenção ao cruzamento de Joshua. Corta de primeiro a Agostinho Carvalho. Bola vai novamente para fora. Lançamento para Joshua Silva. O jogador que tem vindo a agarrar a titularidade. Mais um pontapé de canto. Ganha o por Matias. Cortou Icaro. E lá vai novamente Neca. Aqui estão os areptos que não falham os jogos do Ferense. Movimentações na área. Atenção. Não consegue cabecear o erro. No entanto, a sobrar para... Ali para o... Lameirão. Ganhou Zé Pedro. Pontapé do Luísa para Marco Rocha. Oito minutos da partida. Ante-se o nulo no estádio de São Luís. Vai na recuperação Neca. Lá vai novamente Matias. Tito o cruzamento para Adeladja. Bom corte de cabeça. E sai o Ferense. Atraso de Carlitos para Ubai. Cardani. Bilro. Vira o jogo para Joshua. Está Joshua Silva. A linha não sai. Com Hernani. Recupera Jorge Gonçalves. Atenção. Agora queixa-se ali de uma falta. O Joshua. Mas não há nada. Atenção ao ataque do Ferense. Pode sair o cruzamento. Tiago Jogo dá atrás para Jorge Gonçalves. Atenção. A cabeceamento. E está feito o primeiro. Completamente sozinho. Sem marcação. É Fábio a fazer o primeiro. E como é que é possível tanto espaço dado dentro da área. Bom cruzamento de Jorge Gonçalves. Muita experiência do capitão do Ferense. E está feito o primeiro quando estamos ainda com nove minutos de jogo. A maior predominância ofensiva do Ferense. Como era naturalmente esperado nestes minutos iniciais de jogo. Apesar do primeiro remate até ter sido do Ferense. Logo nos primeiros momentos da partida. Um remate que pertenceu a Hélder Rodrigues. Mas a partir daí o Ferense a intensificar a sua pressão sobre o meio campo contrário. Ganhou dois pontapés de canto. Criou algumas situações de perigo junto da baliza de Marco Rocha. Mas neste ataque rápido. Muita desplicência da formação do Ferense. Quatro para dois. Exatamente. Quatro para dois. E ninguém marca Fábio. Que é o médio de transição. O médio de ligação ao ataque. E este aparece completamente solto. A cabecear fora do alcance de Yves. Está o Ferense na frente. E o Ferense com a sua vida complicada. Se necessitava de regressar às vitórias para ganhar outros níveis de confiança. Mas tem agora a tarefa obviamente mais difícil. Uma vez tem que recuperar desta desvantagem prematura que o Ferense vai impondo aqui no Estádio de São Luís. Um zero vence a equipa de fora. A equipa do Ferense. Ali uma falta de urinha. Não sei se vai sair cartão amarelo por parte do árbitro Luís Ferreira. Parece que é apenas um aviso sobre Carlitos. Carlitos fica ali a falar com o jogador do Ferense. Está aí, Hélder Rodrigues. Isso é uma entrada dura. Carlitos, vamos ver aqui. Tenta jogar a bola. A bola evidentemente não está lá. E acaba por carregar o seu adversário. Mas o grito que ouvimos, muito exagerado, está a sacar o amarelo. Sim, fazia por sepor ali uma falta mais violenta. Mas mesmo só para arrancar o amarelo. Atenção a este livre. Sai mais um remate de fora de Hélder Rodrigues. Está a ameaçar o número 30 do Ferense. Ponta perbeliza para Ivo Gonçalves. Bola já batida. A Hernani a dar atrás. E o central, o Baia, deixar a bola a seguir. Já estava o jogo parado. Através do apito de Luís Ferreira. Neca a ir buscar o jogo, o Baia. Avança o Espanhol. Está mais à frente. Dois jogadores a chegarem primeiro que Matias. Bilro com o balão para Adelard já. Bilro, trinco desta equipa do Ferense. Hernani. Joshua. Está avançando o Joshua. Não sei se esta bola... Indicação, a bola pertence ao Ferense. Espera a equipa para subir o lateral. Hernani a perder. Já a segunda bola que Hernani perde. Neca. Bilro. Hernani. Joshua. Agora sim, a aparecer bem, Hernani tira o cruzamento. Atenção, Matias. Não consegue chegar. Ali muita luta. Fábio com o Neca. Novamente, Fábio. A afastar de vez o autor do golo. Agora falta a sinalada sobre Hélder. Foi Rafael Porcelis que colocou o braço. Exatamente. Hernani. Atenção, Hernani. Vai para o remate. A bola passa ao lado. Aplausos dos adeptos do Ferense. Remate torto, controlado por Marco Rocha. E tentativa do Ferense reagir, desde já a desvantagem. Ferense que coloca na frente Adeladja, mas que é fortemente apoiado, tanto por André Matias, como por Hernani, que aparecem muitas das vezes perto de si para procurar situações de finalização. E o lançamento de Carlitos. O balão chega Adeladja. Recupera agora bem Hélder Rodrigues. Carlitos, não a conseguir afastar a bola. Fábio. Perder Lubai na recuperação O lançamento sai muito mal Temos ali técnico do Farense Junto ao banco a dar indicações Ante era o Afonso Lubai Traz ali para Ivo com algum perigo Ivo depois também não lhe acerta bem Mas limpou o perigo Lançamento para o Farense Zé Pedro Mas a longo Recupera a Neca Adelaide já mais uma vez Adelaide já não conseguiu ficar com a bola no jogo aéreo Matias sempre com muita garra Mas tem levado a melhor aqui O central Agostinho Carvalho Lameirão Vai avançando É do apoio Agora aparece Carlitos mais uma vez a subir Passa errado ali para Matias Mesmo assim conseguiu ir lá recuperar Matias novamente dá para Carlitos Tem Neca no meio Carlitos Bola agora a chegar até Eugênio Atenção Mas tranquilo até Marco Rocha E Adelaide já porventura não acreditar Que esta bola chegasse até si Eu trouxe ali Pouca agressividade do avançado Nigeriano Do Farense Esta equipa do Farense Quando joga com Adelaide já na frente Parece que fica muito limitada Limitada ao jogo aéreo Os jogadores apostam muito em cruzamentos Procuram até a partida da defesa O baio coloca muitas vezes na frente pelo ar Parece que limita um pouco o jogo pensado do Farense Não sei se concorda João Ter um avançado forte na frente Contribui exatamente para isso Potencialmente o Farense até tem jogadores em campo Que poderiam através de movimentos mais técnicos Mais virtuosos Procurar outro tipo de jogadas Outro tipo de finalização O problema é que ao ter Adelaide Tem mesmo que depois colocar a bola na área Em lançamentos diretos A partir de certa e determinada zona do terreno A não ser que Tanto o Pedro Eugênio como o Hernani Façam diagonais De aproximação ao avançado Nigeriano Ou mesmo o Neque Ou o André Matias Apareçam na área contrária Para finalizarem Mas isso Teria que ser numa fase do jogo Em que a intensificação das ações ofensivas Deste ataque do Farense Fosse permanente Porque senão a equipa até poderia ficar De certa e determinada forma Descompensada Atrás Defendendo só com os seus quatro defesas E com o Bill Corta agora de Ubai Lá vai o lateral Zé Pedro Para o lançamento Tira o cruzamento Mas muito largo Controla Joshua E também Ivo Gonçalves Ponto a pé de Belize Para a equipa do Algarve Para a equipa Para subir Mais uma vez Adelaide Já não chegar Depois faz ali uma falta Bem arriste Mas manda seguir Luís Ferreira Agora não ajuda A tentar fechar Pedro Eugênio Fazem ali uma pausa Os jogadores Para perceber como está O colega Depois Jorge Gonçalves A seguir E a perder com o Joshua Com falta Jorge Gonçalves Um dos mais experientes A parte de Neck Dos que estão em campo Recordo-se que Há bem pouco tempo Jorge Gonçalves Esteve na primeira divisão Representando este Feirense Mas não só Jogou também ao serviço Do Leixões E do Vitória de Setúbal Agora falta Sobre Matias Olha lá Neca Jogador que já não corre tanto Como há alguns anos Mas Ainda consegue colocar A bola lá Com muita mestria Sim Chegou inclusivamente A ser chamado A aos trabalhos Da Seleção Nacional Está a bola levantada Atenção ao cabeceamento E a bola não entra Por muito pouco Perigo agora Para o Farense A oportunidade A maior oportunidade De golo Aparentemente controlado Por Marco Rocha Mas Bom aproveitamento Deste lance De futebol aéreo Neca A cobrar E o central Ubai A aparecer E a tentar Cabcear na direção Da baliza Mas a bola sai Ao lado E também não levava Muita força De qualquer das formas Boa reação do Farense Que desde o primeiro minuto Instalado no meio campo Adversário Viu-se surpreendido Por aquele lance Rápido De ataque Conduzido por Jorge Gonçalves E finalizado E finalizado Por Fábio Na altura em que estamos Nos 20 minutos 1-0 Vai vencendo O Farense Golo Marcado Por Fábio Aos 9 Agora Pede-se falta Sobre Adelage Ali um carrinho De Agostinho Carvalho Falta Concedida Por Luís Ferreira Vai lá Hernani De pé esquerdo A derrubar O Mijeriano Livre Que vai ser batido Para a área Por parte de Hernani Está a levantar O braço esquerdo Bola muito bem batida Atenção ao cabeceamento Sai torto Foi o baixinho André Matias A conseguir chegar Primeiro que torna a gente E a conseguir o cabeceamento Esperava uma bola Mais para o segundo posto Se calhar Sim E ter André Matias Na área É um pouco incompreensível Porque é dos homens Em termos de estatura Mais baixos No real fato De qualquer das formas Mérito para o Farense Que está a procurar reagir Está a procurar Fazer um aproveitamento Conveniente Destes lances De bola parada Neste caso Colocou 6 homens Na área adversária E consegue Novamente Criar Uma possibilidade Para finalizar A finalização Depois por parte De André Matias É que não sai Da melhor maneira Mas nova Finalização Do Farense O Farense Está extremamente Recuado E longe De ter o jogo Controlado Apesar da vantagem No marcador E lá está Mais uma possibilidade E mais uma vez 6 homens Ali nas imediações Da área do Farense Com o Neca Aqui numa Zona Mais recuada Para tentar Ganhar Evidentemente Uma segunda bola Que possa Ali cair E o Livre Foi como dava Tentar o pontapé Bicicleta Sentado Mas não lhe acertou Bem Marco Rocha Agarrou Mas mais uma vez A procura De um companheiro Ao primeiro poste Acaba por surgir O corte Para uma zona Perigosa E o Adelage Que entretanto Tinha escorregado Foi como tu referiste Procura finalizar Da melhor forma Mas não tem Então a possibilidade De fazê-lo Uma vez que estava No chão Arremata fraco E tenho dúvidas Que a bola Seguisse O caminho Da baliza Do Do Feirense Mas nova Possibilidade Para o Farense Nestes Primeiros Momentos Do encontro E já vamos Praticamente Com 23 minutos Da primeira parte A equipa Do 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 Outra Coisa Poderíamos Esperar Desta formação Algarvia Joga em casa Perante o seu público E ainda para mais Está agora em desvantagem Portanto Terá obviamente Que correr Atrás do Do Prejuízo Bola Na frente Ganha o lançamento Cortou o lateral Zé Pedro E vemos então aqui o Pedro Miguel Dando algumas instruções Aos seus Atletas Ele que passou aqui Algumas temporadas felizes Ao serviço do Do Farense Esteve aqui entre 95 e 99 Representou O Farense Orientado por Paco Fortes E João Alves Entre outros Um jogador Que jogava Como Defesa central E jogou com Grandes nomes Do Farense Que ficaram Para a história Exatamente Jogou a jogar Com por exemplo Jorge Soares Com Ades Ri Com Pitico Rufay Rufay Carlos Costa Que hoje está Do outro lado Aliás Carlos Costa Transitou consigo Do Beira Mar Para o Farense O técnico Do Do Farense Agora Que também Representou O clube de Santa Maria Da Feira Representou também O Oliveirense Quem foi treinador Até há bem pouco tempo E durante uma série De épocas Mas teve aqui Um Uma fase importante Da sua carreira Neste Neste Farense No Algarve E são agora Adelados A conseguir finalmente Ganhar ali um lance Tira o cruzamento Muito longo Hernani Vai ainda Tentar chegar à bola Consegue Atrasa Para Carlitos Bilro Atenção ao remate De Bilro De pé esquerdo A escorregar E a bola A sair muito ao lado Ponto a pé de Beliza Para Marco Rocha E este tipo de situações São de evitar Ou o remate Sai muito bem Ou então Dificilmente Atinge A baliza É verdade Que tinha espaço É verdade Que ninguém Saia ali Ao caminho Mas deve procurar O Farense Situações de finalização Com intervenção De vários elementos Ou seja Trocando a bola No último terço Do terreno Entre vários Colegas Será mais fácil Assim Chegar até A baliza De Marco Rocha Com sucesso Aliás Trocarem a bola Com rapidez E se os jogadores Da frente Tiverem Outro tipo De movimentações Também É bem verdade Que criarão Outro tipo De problemas À defensiva Do Farense Aqui o Bilro Também Se poderá Evidentemente Queixar De à sua frente Ninguém Se ter movimentado Da forma mais conveniente Para que este pudesse Com um passe Levar maior Perigosidade Até Ao último Reduto Da formação Equipada De azul Bola a pertencer Ao Farense Jorge Silva Neca Quase a ficar Com a bola Ali Jorge Gonçalves Rodrigues Nas costas De Neca Hernani Agora Não querer Bater Para a área Sair a jogar Está ainda A repetição Do lance Falta claríssima Atenção A Carlitos Consegue o cruzamento Matias Novamente É provavelmente O jogador mais baixo Mas Matias já nos habitou A ganhar muitas bolas De cabeça Jogador com muita Garra Grande entrega ao jogo Sempre Matias Aqui mais uma vez Conseguir chegar de cabeça Jorge Gonçalves Na resposta Na resposta do Feirense Tabular bem Com Tiago Jogo Atenção Na entrada da área Pode sair o remate Novamente De Tiago Jogo Recupera ainda O número 8 Do Feirense Não há nada Agora De isolar Dentro da partida Lá vai Matias Vai tentar avançar Passando por tudo E por todos Um jogo que faz Dava na frente Para Hernani E sai o corte Mas há falta E é um livro Muito perigoso Ou para o pé direito De Neca Ou para o pé esquerdo De Hernani Aqui está Matias Sempre a sacudir O jogo A conseguir levar A bola para a frente E a tentar Colocar velocidade Que é fundamental Para que O Feirense Criê Outro tipo De problemas Na defensiva Do Feirense E a falta Claro De Icaro Diz que não há nada Mas Não era Não era importante Fazer falta Ou poderia ter sido Evitável Esta falta Porque O Marco Matias Não tinha ali Grandes apoios Mas de qualquer das formas A falta existe E o árbitro A analisar E a sancioná-la Vamos então Aqui este Ponto a pé livre Parece que também está lá O Ubai Neca Hernani O Neca Desiste agora Atenção Adelaide na barreira Parece que é mesmo Central Ubai Pé direito O Hernani De pé esquerdo A Megeira Remate Rasteiro Fraco Não passa da barreira Tentou surpreender Esperando que alguém Na barreira saltasse E colocando a bola rasteira Mas de qualquer das formas A defensiva do Feirense Tinha ali muita gente E não Não vai na cantiga Do espanhol Ubai Conhecendo o pé esquerdo De Hernani Pouco duvidoso Esta escolha Por Ubai Mas Está batido livre Passa mais uma oportunidade De clara De golo Para o Farense Recupera agora Lameirão Atrasa até Ivo Gonçalves Ubai Carlitos Também não está em muito Boas condições O Ubai Tentar dar na frente Para a subida O Farense Conseguiu uma inédita qualificação Para as competições europeias Disputou a taça UEFA Não foi feliz Frente ao Lyon Perdeu aqui por um zero Em França Acabou por sair derrotado Por igual resultado Mas era um adversário Onde Habitualmente Tanto o Benfica Como o futebol do Porto Assim como o Sporting Ou passavam com grande dificuldade Ou chegavam mesmo A escorregar Tem adeptos Aqui neste encontro Não estão Muitos adeptos do Farense Mas quando são os jogos Mais importantes Tive a oportunidade De comentar O Farense Portimonense O grande derby Do Algarve E Foi realmente O estádio de São Luís Muito bem composto E foi Daqueles jogos Que Deu para lembrar Os velhos tempos Do Farense Os adeptos também Muito bem cima O estádio de São Luís Na bancada central De onde estão As câmaras E também Nas bancadas Por trás das balizas Não há proteção Portanto Os adeptos Podem estar ali Muito bem cima Um estádio Situado bem No centro De Faro Numa zona Habitacional Quase que não se Não se dá por ele Mas ali está O velhinho de São Luís Aquela bancada Aqui em frente A esta De onde estão Se ser feitas As filmagens É relativamente nova Tem cerca de uma dezena E meia De anos Ali Se encontrava Uma bancada Muito mais baixa Do que aquela Mas quando o Farense Estava na primeira divisão Evidentemente Que o estádio Estava preenchido Com muito mais público Espera-se que Na próxima época Regresse o público Ao São Luís Até com a nova Configuração Da segunda Da segunda liga O quadro competitivo Na segunda liga Vai ser diferente E espera-se Que melhore o futebol Mas não melhore Só o futebol Melhore também A ocorrência Aos jogos de futebol É muito complicado 22 equipas Ali Atenção Só aqui Leimeirão Muita gente No chão Mas passou o perigo Marco Rocha Ficou com a bola Mas como estava a dizer É muito difícil subir Pelo menos Esta época 22 equipas Na luta Sim Quando temos 22 equipas Apenas duas Para subir E uma para descer Quer dizer que A maior parte Das formações Não lutam Por objetivo nenhum A partir de certa E determinada Fase da temporada Com a inclusão Das equipas B Que foi benéfico Para o futebol português Especialmente Para as equipas Que decidiram Implementar Esse projeto A segunda liga Foi ampliada Para 22 emblemas No entanto Em termos De competitividade Ficou um bocadinho A competição coxa Espera-se para o ano Com 24 equipas Haja Uma maior Capacidade Para Equilibrar Esta competição Uma vez Que teremos Uma divisão Entre uma zona norte E uma zona sul Ou seja Muito menores Deslocações O que Envolve Também Muitos menores custos E Portanto As equipas A jogarem Um campeonato Muito mais pequeno Sendo que depois Os primeiros Terão evidentemente A possibilidade Numa segunda fase De jogarem para subir No playoff Exatamente Os últimos Também Terão que Asegurar A manutenção Nesse playoff Portanto Julgo que serão Os seis primeiros De cada zona A jogarem para subir E os seis últimos A jogarem para Não descer Vamos então ver Como vai ser Essa segunda divisão Uma vez que Esta época Foi muito complicada Para estas equipas Nós estamos Na jornada 36 Faltam Por isso Seis jornadas Ainda Atenção Este remate Encaixa Ivo Gonçalves Mas como estava a dizer Faltam ainda seis jogos E Muitas equipas No meio da tabela Que Não sei se já estão A definir a próxima época Mas são muitos jogos Veja-se a deslocação Do Feirense Para este jogo No estádio de São Luís Para Praticamente Já não conta Quase nada Muito dificilmente O Feirense Atenção Só que este remate Passa o perigo O Bilro a tirar Mas são muitos quilómetros Para um jogo Que não conta Quase 500 quilómetros Para 500 quilómetros 1000 Neste caso Porque depois tem que regressar 1000 quilómetros Para Para Praticamente nada E E os custos Que isto Envolve O Feirense Também por seu turno Também se pode queixar Porque não tem Praticamente aqui Adeptos Ou seja A receita Praticamente Não Não dará Para Cobrar Todas as despesas Relacionadas Com Com os custos inerentes A organização Do próprio jogo O lançamento agora Favorável Ao Feirense Mas está no chão Marco Rocha Recebe agora A assistência Não sei se foi Há pouco Naquele canto Sofreu um pequeno toque Está a ser assistido À perna direita Ali no Gémeo Pessoal 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 Estamos ouvindo Parece estar tudo bem O árbitro Luís Ferreira Está a perceber o que se passa Mas quando o guarda-redes é assistido Não pode sair do campo Entretanto vai dando algumas indicações O técnico Pedro Miguel Os jogadores Aproveitarem para beber alguma água Também estamos com Estamos a menos de 10 minutos Do intervalo Um zero Para o Feirense Agora sim Vamos ter o lançamento De Zé Pedro Está o lateral Está ali a finta Havia fora de jogo O inteligente Fábio Deixa passar a bola Mas mesmo assim A ter intervenção E é ponta-vé-livre Para o Ferense Carlitos Deixar para Ivo Gonçalves Ela já batida muito longa A procura Lá está Adeladja Mais uma vez Adeladja A perder com Agostinho Carvalho Depois de uma rosca de bares Agora sim A acertar bem Número 22 Bilro Ganha no meio Tiago Jogo Para A dar algum espetáculo O Lameirão Mas a verdade é que Há mesmo falta De Rafael Porceles Não sei é se O puxão Foi com tanta força Para Aquela acrobacia De Lameirão Corta Hélder Rodrigues Lançamento para Carlitos Agostinho Carvalho Tem Anulado Completamente Adeladja Tanto no jogo aéreo Como na antecipação Muito bem O central Do Feirense Hernani Agora não conseguir ficar Com a bola Este é Cris Tira Joshua Olha lá Matias Falta Assinulada De Neca Um jogo onde o Feirense Já sentiu maiores dificuldades Para controlar a partida Principalmente no primeiro quarto De jogo Ou seja Na primeira metade Desta primeira parte O Feirense Jogou muito recuado É certo que Chegou à vantagem Num ataque rápido Mas O Feirense Nessa fase do jogo Usufruiu Dispôs ali De algumas situações De perigo Junto à baliza De Marco Rocha Agora estamos a assistir A um encontro Mais equilibrado Mais disputado A meio campo Também com Muito mais paragens Há muito mais faltas E portanto O Feirense Desse ponto de vista A conseguir De certa forma Anular o adversário Quebrando o ritmo E estando em vantagem Obviamente que é um jogo Que interessa muito mais A equipa visitante Do que aos visitados Matias ali Na garra Zé Pedro a arriscar Ali aquele atrase Meio à queima Para Marco Rocha Depois entretanto Adelaide acerta No guarda-redes Do Feirense Mas a culpa deste lance É aquele atrase De Zé Pedro Cheio de confiança E sai o cartão amarelo Para o nigeriano Que foi lá Não sei se conseguiu trapar Não sei se não Vamos ver aqui Sim É uma entrada Completamente disparatada De Adelaide Sem necessidade nenhuma Marco Rocha Chega primeiro à bola E Adelaide agora Perder ali um pouco a cabeça Mas depois também é a força Evidentemente do nigeriano Perante um guarda-redes Que até nem tem Uma elevada estatura Ou pelo menos Não tem uma elevada estatura Quando comparado Com o Adelaide Está recuperado 40 minutos de jogo Parece que o Feirense Vai regressar aos balneários Na frente do marcador Vamos ver se o Feirense Ainda nestes minutos que faltam Consegue pelo menos empatar A bola colocada fora Agora um jogador do Feirense Com muitas queixas É Jorge Gonçalves E muitas paragens Na partida Os jogadores do Feirense Evidentemente A procurarem Gastar alguns segundos preciosos Para chegarem Ao intervalo Ao descanso Em vantagem Duas equipas Que têm nos seus quadros Imensos jogadores Portugueses Isso é uma característica Que deve ser saudada Aliás hoje Temos aqui em campo 17 portugueses 8 por parte do Feirense 9 por parte do Feirense E isso é um facto Que deve ser salientado Numa altura em que Abundam muitos estrangeiros No futebol português E do lado do Feirense Dizer que dos 18 convocados Todos falam português Temos dois brasileiros Em campo Um cabo-verdiano Um angolano Portanto Todos a falarem português Do lado do Feirense Temos um brasileiro Um sérvio Um uruguai Um espanhol Um nigeriano Já temos mais bandeiras Um cabo-verdiano também Sim Equipa de Faro Agora sai aqui Um cartão amarelo Para o espanhol Ubai Derrubar claramente Rafael Porceles Livro perigoso Favorável ao Feirense Ainda é ali Cerca de 40 metros Da baliza Do Feirense Definida por Ivo Gonçalves Mas Atenção aqui A Jorge Gonçalves Também muito experiente A senhência de Neca No que diz respeito As bolas paradas Capitão da equipa Do Feirense Vai levantar Para a área Algarvia Aqui está Sai Ivo Gonçalves E lança imediatamente Na frente Aqui está O jogo direto Para Adelaja Agora vai até Matias Ainda consegue Matias Impressionante É mesmo A imagem de marca De Matias Não desiste De um único lance E quando se pensa Que já não chega Ainda consegue Um toque Precioso O jogador Tem uma excelente Atitude Perante o jogo Passa errado Agora De Fábio E a bola Não sai Bate ali na bandeirola Caprichosamente E continua Dentro das quatro linhas Se o Joshua Não fosse lá Ainda podiam ser Surpreendidos Exatamente Mas realçar O facto Deste André Matias Ter Uma extraordinária Atitude Perante o jogo Muitas das vezes Mais importante Do que ter Qualidade técnica Ou disponibilidade física Perante a partida É a atitude Porque o resto Vem por inerência E este André Matias Morfologicamente Não é um jogador Muito alto Mas é um jogador Que se entrega Ao jogo De uma forma Afincada E isso deve ser Inaltecido E há atenção De emblemas Do primeiro escalão Vamos a mais um livre Jorge Gonçalves A levantar a bola Atenção Adelado Já não sai E a bola entra E está feito O segundo Parece-me muito Mal batido O Ivo Gonçalves Parece-me Um cabeceamento De Rafael Porcelis Aqui está A ir ao banco É o 2-0 Quando estamos Praticamente No intervalo 2-0 Vence O Feirense Mas quero ver Novamente o lance Porque Além de ser Mal batido Aquela defesa Aqui está A confirmação De Rafael Porcelis E depois Ivo Gonçalves Foi andando Parece-me que Sefia no golpe Vista Sim Provavelmente Terá Retirado A ideia De que a bola Iria passar ao lado Do seu posto direito E quando se lançou Já seria Tarde demais Lance de bola parada Má Cobertura defensiva Dos jogadores Do Feirense Ou melhor Do Farense E o A gente confunde Exatamente Apesar de ser Muito longe Uma cidade Da outra Mas Má 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 organização Defensiva Na abordagem Este lance De bola parada O Porcelis Salta À vontade É verdade Que o Capriciamento Não lhe sai Nas melhores condições Ou em condições Perfeitas Mas Acaba por Conseguir o essencial Que é Acertar no alvo E mais do que isso Conseguir Marcar O golo Então Do Feirense O segundo Que já lhe dá Uma vantagem Confortável Aqui no São Luís Enfar De parte Porcelis É ali Deixado À vontade Com o Joshua Exatamente Com o Joshua E há ali Um outro elemento Parece-me Que é o Oubai Que Vai No caminho Da pequena área Mas Não 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 entra em Contacto Com Com o Porcelis E depois O Ivo Também não fica Nada bem na fotografia Como tu referiste Porque Demasiado cedo Terá Calculado Que a bola Iria ao lado Depois quando se lança Já é tarde demais Vamos ver Se Na segunda parte Ainda falta muito tempo Ainda faltam 45 minutos O Feirense Terá capacidade Para anular Esta vantagem De dois golos Que o Feirense Construiu aqui Em Faro Segundo golo Então a chegar Ainda na primeira parte Falta agora Clara De Neca Sobre o Fábio Está complicada A missão Para Os jogadores Do Algarve De Faro Novamente Com muitas dificuldades É outra equipa Desde a saída De Jorge Paixão Faz lembrar Aquele Farense Antes De Jorge Paixão Farense Sem muitas ideias Jogo Muito direto Para Adelaide Depois Jorge Paixão Conseguiu construir Um Farense Mais Com mais bola Mas chegamos então Ao intervalo Da partida 2-0 Já voltamos Para a segunda parte Até já